Cortar o outro laço com o nome dela, vai dar um grito aqui, ó Glória a Deus Pode cortar os dois lá, o outro tá lá, lá nesse lugar, ó Um laço vermelho e um amarelo Corta o vermelho, Jesus Ó o grito que ela vai dar, cortar o amarelo, ó Tá vendo? Tá vendo como é que é o negócio? Isso Mas Jesus vai tirar de lá do terreiro Quem crê que Jesus pode fazer isso? Glória a Deus Tem que crê que Jesus vai libertar ela pra nunca mais E vai levantar ela como a serva de Deus Isso Vai lá Jesus Vai lá agora E vai arrancando Isso demora Você perdeu hoje nessa luz Você não queria que nós tivéssemos chegando aqui Você não queria que eles tivéssemos Não, né? Aqui você não faz força Aqui você não faz força Você não faz força porque nós temos vida com Deus Você não gostou que o anjo fosse lá? Não Não gostou? Não Da macumba, não? Não Não Você viu o anjo que chegou lá? Que? Viu, né? Mas o nome dela hoje tá sendo tirado de lá da macumba Tá sendo tirado da macumba hoje Hoje, pessoal Então pega tudo que você tem Pega Lúcifer, pega Salta mais Pega Pega agora 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 Jesus Jesus Faz ele pegar agora Isso Pega Pega tudo Isso Prepara A tua descida pra baixo Vai cair lá embaixo hoje Lá embaixo Abriu um portal O portal acabou de abrir Vamos ver Acabou de abrir o portal Acabou de abrir nos pés dela Aqui Olha lá Tá vendo? Olha os teus cavalos lá embaixo Olha lá embaixo Glória a Deus Aleluia Em nome de Jesus Pega a macumba Pega a feitiçaria Pega a bruxaria Pega o nome dela que está lá No terreiro Isso Lá 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 que fizeram Para destruir a vida dela E volta pro abismo Em nome de Jesus Fui 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 Seja liberta hoje De todas essas obras do inferno De toda a macumba De toda a feitiçaria Fui Fui Teu nome foi tirado Do centro de macumba Foi tirado daquela encruziada Fui Foi desmanchado a macumba Que está Fizendo para a vida dela Vem bate palma para Jesus Jesus É maravilhoso Dois nomes Enrolado Em vela vermelha E em vela amarela A orgulha cortou um Que não era o nome dela Mas quando cortou o amarelo O nome dela O demônio não aguentou Caiu Quem pode fazer isso? Jesus 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 Vamos Jesus